Olá todos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e se você deseja atrair grandes riquezas para sua vida experimente esta invocação poderosa de São Cipriano neste vídeo você vai aprender como usar a invocação do São Cipriano e como ele pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para sua vida São Cipriano é conhecido como um santo das riquezas e com essa invocação você pode atrair grandes riquezas que você tanto sonhou para você então assista esse vídeo até o final tenha fé e transforme a sua vida financeira com esta incrível oração mas antes a gente iniciar eu quero que você comente agora essa seguinte palavra que vai atrair muita energia positiva para sua vida eu manifesto o poder que está dentro de mim para que assim você consiga ativar o poder que existe dentro de você e que você já esteja pronto para receber tudo que São Cipriano tem para te oferecer e antes de dar início também peço para que você se você gosta do canal já se inscreva torne-se um apoiador ou adquira nossos livros de orações que vai estar aqui no link na descrição abaixo porque desta forma você ajuda a manter o canal e melhora também as qualidades dos nossos vídeos bom agora sim eu quero que você feche seus olhos pense sempre coisas boas fique com a mente relaxada você pode também escrever seu pedido aqui abaixo nos comentários e assim que você se sentir preparado pode dar início a esta oração ó grande São Cipriano poderoso mago e santo invoco a tua presença neste momento para que me auxilies em busca por grandes riquezas com tua sabedoria e conhecimento guia-me pelos caminhos do sucesso e da prosperidade que tua invocação seja a chave para abrir as portas da abundância em minha vida e que eu possa ser abençoado com riquezas além da minha imaginação que a tua força e poder sejam a minha proteção contra todo mal e inveja e que a tua luz me guie em minha jornada rumo à prosperidade ó São Cipriano com tuas magias e feitiços faça com que as minhas intenções sejam realizadas e que a abundância e a fartura estejam presentes em minha vida que as tuas palavras e que as tuas palavras e encantamentos sejam a força que me impulsiona a alcançar o sucesso financeiro e a segurança que eu desejo que o teu poderoso nome seja invocado com respeito e reverência para que as energias do universo trabalhem a meu favor e me tragam as grandes riquezas que busco que eu desejamos-me Sak'. que eu seja agradecido com a fortuna e a prosperidade para que eu possa realizar meus sonhos e ajudar aqueles que necessitam com tua ajuda São Cipriano eu atraio as oportunidades que preciso para prosperar e alcançar o sucesso Que minha mente esteja aberta para receber as bênçãos que o Universo tem a me oferecer e que eu possa desfrutar da riqueza e prosperidade que mereço. Ó São Cipriano, poderoso, santo das artes mágicas, eu te agradeço por tua ajuda, por todo o bem que tem me proporcionado. Que tua energia continue a me guiar em minha busca por riqueza e prosperidade e que eu possa sempre honrar tua memória e ensinamentos. Ó São Cipriano, abençoa-me com tuas bênçãos poderosas e conceda-me a graça de ser próspero em todas as áreas da minha vida. Que eu seja uma fonte de prosperidade e bênção para aqueles que me rodeiam e que o teu poder continue a me guiar em minha busca por grandes riquezas. Que assim seja. Amém. Digite amém se você gostou dessa oração e não se esqueça de assistir nossos próximos vídeos. Oi, olha eu aqui novamente. Olha só, separei dois vídeos aqui pra você escolherem que podem te ajudar muito nas suas orações. Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, ó. Uma playlist muito poderosa e uma oração especial pra você que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau.